E amores, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E amores, amanhecendo de ó, ele tozinho já aqui na ativa assistindo o desenho preferido dele. Sofia já foi pra escola, o Magnil tá ali embaixo, gente, colocando água na caixa, né? Ligou a bomba, né? E aqui a casa tá até, tá mais ou menos, gente, tá um pouco desorganizada, né? Mas daqui a pouco eu vou organizar tudo. Amanheceu, eu já fui logo ajeitando a minha cama, né? Já pra deixar arrumadinha. Aí eu deixei esse colchão aqui, gente, que a partir das 11, ele sempre dorme. E aí eu gosto de colocar ele aqui, né? Aqui no colchão no chão. Porque, como eu já falei, gente, ele já caiu da cama, né? Já aconteceu dele cair da cama, tentando descer. Então, melhor que no colchão que é mais baixo, ele já sabe descer tranquilo, né? Aí eu tentei colocar ele pra dormir aqui e acabou não dormindo, gente, que tal? Ai, Jesus. Quarto, Sofia, até... Ó, o Eitorzinho já passou por aqui, gente, então fica assim mesmo. Mas tá até organizado, né? Essa almofada me deixa lá no sofá. Ai, gente. Isso. Riqui Mouros, que veio ao sensor acender a luz. Ó. Bom demais, né? Nossa, gente, eu amei essa iluminação embaixo da bancada. À noite ficou maravilhosa, sabe? E eu coloquei ele mais pra usar à noite mesmo, gente. Porque, como vocês repararam aqui, nas gravações, quando eu faço aqui à noite... É, e se você não reparar, ó... Repara, gente, nos vídeos anteriores. Pra gravar aqui, ó, ficava tudo escuro, né? Ficava bem escuro. Agora com essa iluminação, não. Até tarde e na noite. Quando a gente... Oxe, que barulho é esse? A bagunha. Quando a gente vinha aqui... Por exemplo, tá tudo apagado. Que a gente resolvia, por exemplo, ir ao banheiro, pegar um copo d'água, alguma coisa assim... A gente passa aqui, gente, a iluminação, ó... Acende. Aí ela vai e apaga. Ela simplesmente, ó... Acende e você encosta, ó. Aí você afasta. Depois de alguns segundos ela apaga. Esse é muito bom, gente. E como é recarregável, descarregou, é só carregar, né? Já tem um carregadorzinho, ó. Vem o cabo. Maravilhoso, gente. Durante o dia ela até que ilumina, né? Porque essa bancada, gente, ela é bem alta, né? Esse armário aqui, ele tá bem alto. Esse aqui mesmo é mais baixo. Mas esse aqui é bem alto. É o sensor, Vagnin. Porque eu encostei ali. Aí, ó, ele apaga, tá vendo? Esse aqui ele tá demorando pra apagar. É porque aí, gente, tem várias opções. Você tem como ajustar. Eu vou ver direitinho como é que ajusta. Pra esse aqui mesmo é apagar mais rápido. Porque os outros apagam mais rápido, né? Tá vendo? Ele apaga por último. Ele demora mais uns segundos. É porque tem como ajustar. Tem a iluminação também. Tem também como ajustar a iluminação. Eu não sei ainda. Eu vou pesquisar. Mas eu amei. Porque como ele é todo branquinho, gente, não incomodou a cor dele. Porque ele é todo branquinho. Então disfarçou. Porque o porcelanato é branco. Ele é branquinho. Ó, você olhando assim, ó. Não chama, gente, atenção. Não fica estranho, não. Sabe? E aí eu tô pensando em colocar aqui também. Mas eu não sei se eu vou colocar, não. Sabe? Eu tava pensando em colocar porque tem hora que eu vou lavar a louça. Né? Pra ter aquela iluminação aqui e ficar bonitinho. E eu tava pensando o seguinte. Se eu for colocar aqui. Deixa eu tirar ele aqui. Eu tava pensando em envelopar essa parte aqui, ó. Da lateral. Sem ser a parte da luz, né, gente? Eu tava pensando em envelopar. Pra deixar ali, ó. Que aí ilumina aqui a noite. Olha como é bem prático, gente, ó. Ó. Só encostou, gente. Colou. Passinho, né? Eu amei. É isso, amor. Já comecei a manhã aqui, ó. Já lavando louça, como sempre. Aí já tem mais louça aqui, ó. Que foi a do café. Antes do café eu já lavei louça. E, ó. Já ficou mais louça também. Aí eu tô lavando o restante das roupas que ficou de ontem, né? Quem assistiu o vídeo anterior viu, né? Já tô aqui na segunda remessa. A primeira foi essa daqui, ó. Que é a minha coxa, né? Aí coloquei... Eu estendi ela aqui. Seca rapidinho, gente. Ainda mais agora que tá uma ventania, ó. Não sei se vocês estão vendo. Olha a ventania que tá. Tá uma ventania ultimamente. É isso. Aí agora só ficou faltando a última remessa. Ai, e manhã, gente. Foi lá pra UPA também. Manhã tá... Igual a gente, gente. Tocino. Manhã tá igual o vagninho. Aí manhã tá lá na UPA. Aí eu tô preocupada agora porque... Ela foi lá pra ver se eles aplicam a injeção ou dão um remédio pra ela. É... Manhã disse que tinha muita gente lá, né? A UPA fica bem pra ali, gente, ó. Minha amorezinha, como eu tava falando, mãe, ela tá lá na UPA. E o pior que o celular dela... Eu tô ligando, tá dando, tipo, fora de área, sabe? Tá como se tivesse fora da área de cobertura, né? Que é da Vivo. E aí, gente, eu tô mandando mensagem também pra ela. Tô mandando mensagem. Ixi, mano. Tô mandando mensagem. E não tá indo porque ela tá sem internet lá. Ela tá sem internet. Aí depois eu vou mandar... Daqui a pouco eu vou mandar a vagninha lá. Ela disse que hoje tava cheio também. Tinha muita gente na frente dela. Aí daqui a pouco eu vou pedir vagninha pra ela ver. Ou eu vou lá, né? E só adianta aqui pra eu ir lá também com ele. Que aí eu vejo quantas pessoas estão na frente dela. Gente, essa virose. Eu acho que isso é uma virose, né? Só porque muita gente com os mesmos sintomas. Ele tozinho mesmo. Gente, o bichinho chega a tá magro. Viu? Ele não tá se alimentando igual antes, sabe? Come só um pouquinho. Parece que dá falta de apetite. Ele ainda tá tossindo, mas ainda tô dando a medicação, né? Né, bichinho? Olha lá, pessoal. Olha lá, pessoal. Olha lá, pessoal. Ei, pessoal. Assim, ó. Ei. Ai, pessoal. Tá assim, ó. Tá assim, ó. Tá assim, ó. Deixa eu fazer, nossa. Vai assim, ó. Tá assim, ó. O que, meu amor? E eu, amores, vou começar a preparar... E eu, amores, vou começar a preparar o almoço, né? Vou chamar a mamãe pra almoçar aqui, né? Então eu vou até adiantar logo pra não atrasar, que já é 10 e pouca. O que, amor? Tirar logo o frango. Ah, não. Acho que eu vou... Acho que eu vou... Não sei se eu laço o frango. Cadê o outro frango? Coloquei aonde? É, tô achando o frango. Coloquei aonde? Frango temperado. Será que eu coloquei no colador? Ah, não. Tá aqui, pessoal. Vou assar o frango. Colocar umas bacatinhas, igual eu fiz aquele dia que a mãe gosta. De comer frango assado. A mãe ama. O que, amor? Toma água, toma. Aí, ó. E eu nem troquei de roupa, gente. Eu tô com pijama ainda. E hoje, pessoal, eu tô com as minhas pernas. Todas doendo. Ontem eu nem malhei a perna. Ontem eu falei pra vocês foi o braço. Só que... O músculo da perna, do bumbum... Fica dolorido, gente. Porque eu tô conseguindo nem sentar. Tô tendo dificuldade até pra sentar, né? Isso é normal, né? Já sei que isso é normal, mas é difícil, viu? Os primeiros dias... Não é brincadeira, não, né, rapazinho? Cadê o beijo? Eu quero um beijo aqui. Você não me deu mais beijo. Vamos lá. Fá assim. Aqui, ó. Aqui. É aqui. É aqui. É aqui o beijinho, ó. Não é bater, não, pô. Aqui, ó, assim, ó. Bate aqui, ó. O beijinho. Ó, bate, meu. Beijinho aqui. Beijinho aqui, ó. O que foi? Manda beijo pro pessoal, então, ó. Manda beijo. O quê? Ele tá com sono. Tá com sono, pessoal. Ele tá com sono. Gente, eu queria também aproveitar, né, e agradecer a todas as mensagens, né, que vocês deixaram no vídeo anterior, pode ser. Muito obrigada pelo carinho, viu? Amores, acabei de colocar o arrozinho aqui no fogo. Aí, agora, o que é que eu vou fazer, amores? Vou pegar o frango que eu tenho aqui temperado, vou colocar aqui, e vou colocar o quê? Batatinha e maionese pra poder assar, sabe? Que aí vai ficar mais suculento, né? Eu gosto de frango assado, essas coisas. Pronto. Pronto. Aqui é a moja de chá, as torções, né? Já pronto, facilita, né? Vou assar bastante batatinha, viu? Porque a última vez vai comer bastante batatinha. Gostei. Eu ia acabar com o banho e nem comer, gente. Tô adiantando o almoço, senão vai atrasar. Porque eu acho que eu vou aproveitar e lavar meu cabelo, né? E o banho que a gente lava o cabelo, né, vocês já viram, né? É demorado. Não tem jeito, né? Não tava demorando. Nossa, que hoje na minha cidade tá uma ventania. Minha cidade de vocês também tá assim, gente. Nesse cortina mesmo, meu Deus. Eu vou aproveitar que o Wagner tá aqui hoje, gente. Wagner não foi trabalhar, gente. Essa semana o Wagner ainda não foi trabalhar. Só pra vocês terem uma noção. Ele não foi trabalhar. Porque tá doente, gente. Wagner tá... Ontem mesmo ele tava muito mal. Wagner ontem quase chorando, sabe? Tá sem aguentar o barco, porque ontem mesmo ele tava ruim. Hoje ele já tá até melhor. Aí eu falei, olha, Wagner, não vai trabalhar não. Porque se tu for trabalhar hoje, tu vai piorar. Tu tem que se recuperar 100% pra poder trabalhar. Porque senão tu piora de novo, né? E não adianta nada. E assim, gente, Wagner não é assim. Ele é autônomo, então ele trabalha como pedreiro, né? Então o dia que ele trabalha, ele ganha. O dia que ele não trabalha, gente, ele não ganha. Vocês imaginam, né? Essa semana a gente já vai passar mais o quê? Já vai ficar mais apertado, né? Essa semana não vai entrar o dinheiro. E tá tudo bem, né? O bom é que já vai o quê? Graças a Deus. Deus sabe de tudo, né? Aí, por exemplo, daqui uns dias já entra o dinheiro do YouTube e a gente já faz nossas comprinhas, né? Não é muito, mas já ajuda. Por isso que eu falo, gente, né? Minha fonte de renda, né? Por isso que eu falo com vocês, gente. Deixa o like, comenta, que isso me ajuda bastante, amor. Vocês não têm noção. Me ajuda bastante. Olha aí, o Wagner é doente. O meu salário do YouTube é que vai ajudar a gente essa semana a fazer as compras, né? E tá tudo bem. Vou colocar um pouquinho aqui de maionese. Vou colocar muito novo, né? Só pra espalhar mesmo que a maionese vai ajudar a espalhar, né? O tempero que já tem aqui. Peguei uma vasilha muito pequena. Vamos pegar outra, né? Maiorzinha que não deixa. Se eu consigo espalhar bem. Se eu consigo espalhar bem. Vou colocar bastante batatinha. Vou comer também pro almoço. A minha também gosta dessa batatinha que fica assim. Deixa eu colocar mais um temperinho. Cada batatinha, né? Porque pelo menos tempera a batatinha. E, amores, eu tô tomando xarope, viu? Até que vocês me indicaram o Ambroxol, né? Acho que é o Ambroxol que fala. E eu tô tomando ele, amores. Já. Eu nem falei, né? Mas eu tô tomando ele. Sofia também já tá melhor. Graças a Deus, não dá aquela foto aí pra escola. Ela tá tomando xarope. E o Ambroxol também tá tomando esse xarope. Manha tá me ligando. Manha mandou mensagem dizendo que ela já tá pronta, né? Graças a Deus, gente, já saiu. Aí eu pedi ela pra vir aqui pra casa. Ó, gente. Vocês perceberam? A iluminação aqui ficou melhor da bancada. Mas é, amores? Deixa eu voltar aqui e preparar, né? Como o arroz já tá no fogo, já... Agora já são... Acho que é dez e pouca, dez e quarenta. Manha disse que tinha tirado um raio-x. O médico ia ver. Ô, gente. Sujando minha... Minha... Minha bandeja. Ô, franguinho. Tá esfumando, franguinho. Pronto, amores. Agora eu vou pegar o quê? Dessa vez eu vou colocar... Dessa vez eu vou colocar a forma de silicone pra não sujar o fundo da... Da airfryer, né? Que, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece airfryer. Não é um trem difícil, né? Ó, o bom é que fica certinho, né? Ó. E hoje eu quero fazer um... Preparar um bom, amores, também. Preparar um bolo. Tomar um cafezinho da tarde, que a Sofia gosta. É isso, né? Deixa eu jogar o... Colocar o frango embaixo. Isso. Ó, coube certinho. Ó, como ficou bonito, gente. Denise tá prendada. É engraçado, né? Quando eu comecei a namorar com o Vagninho, gente... É... Eu não sabia cozinhar. Eu não sabia nem preparar feijão. Vocês teram a noção. E aí... Eu fui aprendendo, gente. Sabe? Já morava aqui no Vagninho, pra gente ter. E aí eu fui aprendendo. Depende de um tempo. Já tem embora pra gente aprender. Vendo os vídeos, hoje em dia tudo é mais fácil pra gente aprender com a internet. Hoje em dia tudo é mais fácil, né? Pra gente aprender. E eu sou o tipo de pessoa, gente. Porque eu vejo a receita hoje, amanhã eu já não lembro mais com o Foco Fiz. Amanhã é ótima. Ela... Ela... Memoriza bem. Mas eu não, gente. Colocar 180 graus, né? É isso, paz. Já tô adiantando, né? Aí eu tava pensando, ó... Ali tem... Essa palma. Vocês já comeram palma, gente? Que é um cacto. Você já mostrei, né? Quando a gente vai pra redenção. Sempre eu mostro pra vocês os pés de palma. Aí vocês veem que eu tinha com o prato da quitanda. Aí hoje eu vou preparar. Vagninho ama, gente. É o prato preferido de Vagninho. Palma. Cortado de palma. Aí é bom que já tá cortadinho, né? Pra facilitar a minha vida. Aí agora eu vou botar pra cozinhar, né? E depois eu vou refogar ele. Panela, que pra mim é complicado. Bom, meu Deus. Pra mim essa panela, gente... Ah, cheio. Não vai caber nessa. Porque se é uma panela grande, vou... Meu Deus, gente. Vou colocar minhas panelas. Vou colocar pra cozinhar nessa, né? Que ela tem um tamanho bom. Toda amassada a bichinha. Foi uma das minhas primeiras panelas. Não sei se eu vou cozinhar tudo. Tô puxando demais ali. Tô gostando de cozinhar lá com tudo. Tô comendo de cozinhar por cada panela, gente. Que ele sobe tipo uma esponinha, né? Que tá cozinhando. A pauta, gente, é simples, né? Você coloca ela na água, né? Você vai cozinhar ela. Aí depois você só vem e refolga ela no tempero. Depois que ela estiver cozida, né? Vamos dizer assim. Então eu vou colocar ela pra cozinhar aqui. Quando eu ver que ela vai estar cozida, aí eu tiro toda essa água, né? Eu lavo direitinho. Eu faço assim, né? Eu preparo ela assim. Aí ela vai cozinhando aqui nessa água, tá vendo? Gente, isso aqui vai dar uma espuma. Ó, fica meio grudento, né? Mas aí ela vai cozinhar. Aí depois que ela cozinha, você vem, escorre ela, né? E aí lava. Eu gosto de lavar. Pra não ficar muito pegajoso. E aí depois você vem na outra panela, já vem assim, com os temperos, né? Com todos esses temperos que eu costumo usar. Aí eu venho e refogo ela, misturo no tempero e já foi. Já tá pronto. Não é muito complicado de preparar, não. Moris, ontem, eu fui dormir quase três horas da manhã editando vídeo. Mas eu tô amando, gente. A gente tá postando vídeo todo dia pra vocês. Sério. Mara que consiga continuar assim, sabe? Eu ir batalhando, mas eu vou conseguir. Vai em Deus. Eu achei maravilhoso postar todos os dias. Porque eu posto realmente a minha realidade todos os dias. O que acontece comigo, tô aqui compartilhando com vocês. Não é nada programado. Por isso que tem dias que vai ter... Vai ter coisas assim... Diferentes, coisas... Outros dias vão ser as mesmas coisas. Porque é a minha realidade, moris. Né? É de uma... É uma realidade de uma youtuber baixa renda. Né, mori? Ai, gente. Muito demais. Ai, agora eu vou... Agora já dá pra... Ai, eu tô com medo. Vou esperar a mãe chegar. Porque aí eu vou e tomo meu banho que a mãe chegar. Porque eu tô com medo desse negócio subir a espuma, né? E acabar derramando aqui no fogo. E manhã chega. E aí, manhã? Dá um e pessoal. Olá. Como é que tá? E aí, como foi lá? São os remédios aí. E ele fala o quê? Essa é essa virose aí que tá dando por... No povo, né? Pagniônica também tá falando bem ruim. Armaria a letra do médico. Gente, olha a letra. Dá pra entender? Não dá. Eu não sei. Gente. Nossa. É... Farmacêutico. É... Pessoal que trabalha em farmácia. É farmacêutico mesmo, né? Farmacêutico ou farmacêutico? Enfim, vocês entenderam? Como é que eles conseguem entender isso, gente? Eu não consigo entender. Ó. E aqui eles sabem tudo aquilo que tá escrito. E até porque, como eles já tem costume com o médico, né, mãe? Eles já sabem a letra. Já entendem a letra do médico. Nossa. Ela não serve com o médico. Não serve comO meu parabén. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Já colocou ela pra pré-aquecer. Tá vendo? Ela acendeu a luzinha. Ó, acendeu a luz. Quando ela apagar, é o momento de colocar a massa do bolo. Agora já apagou, né? Aí é o momento de colocar a massa. Aí eu só venho, ó, e jogo a massa. Pronto. Não precisa ser até em cima, não. Gente, olha aí. Fechou. Aguarda entre 5 e 7 minutos e já tá pronto o meu bolo. Já tem 2 minutos e 57 segundos. Acabei de olhar agora. Olha como já vai ficando o bolo, ó. Olha que lindeza, gente. Não tem problema você ficar levantando e baixando pra ver o bolo, viu? Eu simplesmente amei, gente. E fica um formato tão lindo, né, o bolo? Esse bolo, com certeza, uns 5 minutos já deve estar pronto. É que eu coloco o cronômetro pra eu ver, né? Mori, são exatamente 7 minutos e vamos ver como é que tá o bolo. E olha que beleza, deixa eu ver se tá pronto. Já tá pronto, ó. Olha que maravilha. Tá vendo, gente? Isso é perfeitinho. Isso é num formato tão bonito, né? Agora deixa eu colocar ele aqui. Pronto. E amores, os bolinhos ficaram prontos, né? E deu um total de, deixa eu ver, 3, 7 bolinhos, né? Toda aquela massa, né? Um pacote dá 7 bolinhos. É, e foi o sabor que Sofia escolheu, gente. Que eu preferi dela, que é brigadeiro. Ó. Beleza, né? Um pedaço de bolo, só que grande, viu? Não é pequenininho, não. E aqui agora eu tô preparando o que, gente? Café. Na cafeteira italiana, né? A gente tomou um cafezinho da tarde. E agora já podemos, né, comer. Se o cafezinho ficar pronto, a gente já vai tomar o nosso cafezinho da tarde. Deixa eu colocar aqui por causa das moscas. O bom da boleira é isso, né, gente? Que ela protege o alimento das moscas, né? E enquanto isso, né? Vou tomar. Vou tomar um suquinho de cenoura com beterraba e limão. E tá gostoso esse suco, vamos aí. Gostei. Sempre vou deixar dele na geladeira, né? E agora, amores, já é umas 3 e pouca. Da tarde, né? Quase 4 horas. Aí agora eu vou tomar meu cafezinho. Coloquei aqui. Tomar um cafezinho, né? Porque daqui a pouco tem que ir pra academia, gente. E meu corpo tá todo doendo, né? Porque fica dolorido, né? Os primeiros dias. Nossa, tá em um nível que eu não tô quase conseguindo sentar. Sério? Pra levantar? E hoje eu vou ter que malhar toda a perna que tá doendo, entendeu? Mas é assim mesmo. Hoje eu nem sofre. Muito bom. É muito grande esse pedaço. Gente, esse café Três Corações, ele é muito ruim. Eu não gostei. Pra mim, gente. Se você não é na minha opinião, não é bom não. Não gostei dele, não. Ele é muito assim... Sei lá, já pensou que não tem nem gosto de café. Aquele outro tem gosto de café. O da... O da marca Bilão. Pessoal, hoje eu lavei meu cabelo, né? Que tava precisando. Ó a diferença, né? Já fica mais soltinho. Já tá precisando retocar. Porque, ó... Tá nascendo muito cabelinho novo, ó. E tudo cacheadinho. Já começa a incomodar, né? E aí... Aproveitei hoje. Não, hoje eu vou ter que lavar, gente. Com tosse. Mesmo com tosse, não vou ter que lavar. Porque meu cabelo já tava enchendo. Gente, meu cabelo... Tá enchendo de caspa por conta disso. Eu tava cheio de caspa, né? Agora tá melhor. E outra coisa. Meu cabelo tá caindo bastante. Porque eu não tô cuidando com antes, né? Tem que voltar a cuidar do meu cabelo. Caindo bastante, bastante bastante. Depois... E eu tenho vitamina, né? Eu tenho a Ever Capsula, né? Da Gold. Pra tomar... Eu não tô tomando. Tenho túnico. Tenho hoje mesmo, ela vem com a linha poderosa, né? Que é a linha de fortalecimento pro cabelo. Né? Que é muito boa. Que ele... Ajuda, né? No crescimento e fortalecimento do cabelo. E aí... Vou ter que voltar com a rotina normal no meu cabelo, gente. Porque eu posso ficar uma semana sem lavar o cabelo. Porque é isso que acontece. Cai bastante fio. Nossa. Cai bastante fio. E, amores, daqui a pouco eu tenho pra academia. Gente, vocês não tem noção de como meu corpo tá doendo. Eu vou sentar no vaso, eu não consigo. Eu vou sentar na cadeira, meu Deus do céu. Isso não tem noção não, gente. E hoje que eu vou precisar malhar logo usando as partes que tá dolorida, né? Mas é assim mesmo. Eu sei que é só no início, gente. Também é só no início que acontece isso, né? Os primeiros dias. Depois normaliza. Depois você não sente mais dor. É porque meu corpo não tá acostumado, né? E o músculo, ele tipo... Sofre... Como é que ele faz? É tipo... O povo fala que é... Ai, Jesus, como é que faz? É tipo... Não é agressão, né? Por conta do exercício, né? E aí depois ele vai cicatrizando, né? Ele fica meio que inflamado, né? Ele fica inchado. E aí... É... Depois ele vai cicatrizando. E aí é nisso que cresce, né? Acaba crescendo. Bom, gente. As já estão boas já de recolher, né? Vou pegar logo. Tem umas que estão molhadas, né? As roupas... As maiores. Tipo a calça de vagninho. Essas roupas assim, a de Sofia. Já secou. Então eu venho estender a outra remessa, né? Olha a claridade que tá aqui hoje. Pra vocês verem, né? É... Há uns dias atrás eu tava filmando aqui. E uma escuridão. E agora tá mais claro, gente. Por conta... Do sofá. Que o sol bate e reflete. E também porque ultimamente tá mais quente, né? Então aparece o sol e fica mais claro. A sala, ó. A sala fica bem clarinha. Porque é tudo muito assim, gente. Isso é normal. Ai, Jesus. Tem que recolher também essas roupas. Meu Deus do céu. Eu até disse que essas roupas estão ali, ó. Aí eu vou aproveitar e fazer isso agora. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não dá certo Tem que estender essas roupas aqui Estender essas toalhas Ah, vou estender aqui Que tá batendo solzinho O que é isso? E agora vou preparar um beijuzinho pra Eto'o, né? Acabei de dar banho nele Aí vou dar um beijuzinho a ele E depois que ele comeu o beijuzinho, gente É que eu vou dar um remédio a ele Que a azitromicina, ela é um remédio muito forte E é bom dar depois do almoço, né? Porque ele quase não tá comendo nada, gente Só mamando mesmo Aí fica ruim, né? Mãe O que é? O que é? As duas luzes que você está aí As duas luzes ficam Acendeu Essas duas luzes apagou E você tem que ficar acendo? Olha só, eu tô lá É belíssimo Ele ama beiju Eto'o ama Tu tá bem, né, Zuvio? Sofia já tomou o cafezinho dela Comeu bolinho Tu comeu um ou dois? Dois Dois bolinhos daquele, gente Não sei como é que Sofia Aguiu, tô comendo dois É que é coisa que ela gosta, gente Ela é assim Quando ela também gosta de uma coisa Ave Maria Com uma mão não dá, né, gente? Essa panelinha é ótima Porque ela não gruda, né? Ela não gruda, gente É maravilhosa, ela Ai, Jesus Esse já tá bom Pra não ficar muito duro Acho que já tá bom Aí agora só passar um pouquinho de manteiga E aí tá bom O bom é que a massa fica na geladeira, né? Quando a gente quiser Só pegar Pronto Beijozinho preparado Agora vou dar aí Tô Pra você lhe come Vai dando ele aí, Wagner Pra você lhe come Come, mamãe Ó Beijo, mamãe Bota aí na boca dele, Wagner Que eu vou adiantar ali Calma aí, peraí Deixa eu ver Tá quente Ó Ó o carro de CES Pegou o carro de CES E levou o bicho Tá quente, pai Botar água pra ele Ó a água ali Dá pra ver se não é de jeito Tá calor Não, Wagner Tá bom aqui o clima Esse dedo meu aqui tá doendo Vixe O que foi isso? Nada Nada Enfimado Eu dou o pai da escola Eu estendi aqui as roupas Mores, ó Embaixo com as toares Tapetes Né E aqui foram algumas roupas Que eu lavei, sabe Que tava precisando Umas que já tava suja De ontem pra cá Pra não render, né Aqui fica as roupas íntimas É isso Né E assim A gente lava a roupa hoje Gente E hoje já tem um monte Já aguardando Meu Deus do céu É um ciclo sem fim, né É Eu ia tomar banho Só que antes, gente Eu resolvi pegar uma Só coisa de academia Que tava lá em cima Do guarda-roupa Que eu tinha guardado Como era roupa de academia Eu não usava, né Eu deixava tudo ali em cima E olha só A quantidade, gente De roupa Isso aqui tudo, gente Roupa de academia, ó As calças E as blusas que eu tinha Fora aqueles que eu comprei Aí depois eu vou experimentar eles, né Pra ver, né Nossa Tem uns aqui Gente, isso aqui, ó Desde quando eu entrei na academia Pela primeira vez Nossa Essas roupas, assim, gente Tem um material muito bom E eu gosto assim, gente Na minha época, né Que a gente malhava Há o que? Oito anos Nove anos atrás A gente usava Muita roupa colorida Hoje em dia eu vejo Que as pessoas Não usam mais Estampadão, assim, né Eu gosto, gente De usar estampada, assim Acho que é pra disfarçar, né As gordurinhas Elas é boa Pra disfarçar Aí Ó Tá perfeito, gente Quantos milhões De lavagem eu já dei nela? Continua a mesma coisa, ó Tem muito shortinho, ó Da de Paula Tá vendo? De Paula, gente Você lava, lava, lava Fica a mesma coisa, ó Pode observar, ó Perfeitinho, ó Sem nenhum defeito Lava, 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 gente Aqui fica a mesma coisa Por isso que às vezes Compensa você comprar Uma roupa cara Né? E gente Não é só cara não Porque assim Essa aqui também Eu comprei na feira Na época E o material também Não é ruim não, gente Ó Até hoje Tá servindo, né Eu só não gosto muito dela Que marca a parte Daqui debaixo da gente, né Aí eu não gosto Ó Outra também Com material muito bom, ó Mesma coisinha, gente O material tá perfeito É isso, né Aí eu vou experimentar Pra ver se tem alguma Aqui pra eu usar logo Né, gente Aproveitar Ó Essa calça aqui mesmo Eu amava usar ela Nossa, porque é muito Confortável, sabe E ela é da de Paula, né Aí, de Paula Não tô falando, gente Se vocês vão cuidar de Paula É muito bom Muito bom Ai, agora eu vou tomar Meu banho Senão eu vou atrasar E hoje eu confesso Eu tô meia devagar Por conta das dores Né, tô sentindo Muita dor no corpo Nas pernas, né Mas que eu tô meia devagar Hoje, pessoal Calma Vamos ver Na hora que eu voltar Da academia Se eu consigo voltar Com energia, né Com força Uma hora que eu acabei De chegar da academia Gente Quebrada, né Mas é normal, né Gente Os primeiros dias É puxado Aí agora que eu tomar Um banho Ai Tomar um belo banho E preparar uma jantia Pra mim, né Eu tôzinho já Com o Wagner Me disse que comer Um aipim lá Aipim cozido, né Na casa da minha sogra Aí só ficou faltando Mesmo Sofia Eu e ele Pra jantar E aqui tem muita comida A gente sobrou Muita comida, né De meio dia Ó a bancada Como fica clara Por conta dos Da iluminação Né, gente Maravilhosa Ficou muita comida De meio dia, gente Meu Deus Mas é isso, né Ó Tô bom, né Ai, Jesus Muito bom, gente Essa iluminação Ó Fica muito bom É isso, amor Só vou tomar um banho ali Ai E volto pra fazer Os afazeres Amores Aqui hoje Tá tendo Debate, né Tá passando debate Ali ao vivo Ô, gente Eu não vejo a hora Dessa eleição Passar logo Minha amor Tô preparando aqui Minha jantinha Já tomei meu banho Graças a Deus, né Aí aqui, ó Coloquei um pouquinho De manteiga, né Pouquinho mesmo Aí coloquei dois ovos, ó Fritei os dois ovos E agora tô preparando aqui O cuscuz, né Um pouquinho mesmo Bem pouquinho E aí, gente Vou tomar um cafezinho À noite eu tô preferindo Tomar um café Não sei por que, gente Eu acho que é porque Eu tô ficando até tarde acordada E o café me ajuda, né Vai ficar mais Mais tempo acordada Ai, gente Aqui na minha cidade Tá tendo esse E aí, tô mamando aqui, viu, gente Por isso que eu tô mexendo muito O celular Não tá tendo debate, ó Ô, eleição Acaba logo Que eu não aguento mais Eu tenho esse meio por nada Tchau, tchau E aí, tchau E aí, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto